Eu sou Rose Félix e eu faço sistemas de informação na Unicef. Era mais do que eu procurava, mais do que só graduação. Eu não só aprendi o conteúdo na sala de aula, mas eu tive um apoio fora. Isso tudo foi um plus pra mim pra que eu realmente chegasse agora no finalzinho do curso e dissesse Nossa, é realmente isso que eu queria. Boa parte dos estágios que eu tive durante a graduação também foram porque eu estava na Unicef. Não consigo imaginar, percorrendo o caminho que eu segui, se eu não estivesse lá. Eles davam aquele apoio, passavam o conteúdo na sala, mas por fora eles conseguiam ainda estar mais presentes. Sejam tirando dúvidas do conteúdo, sejam dando dicas de vários empregos, de tecnologias novas, de conteúdos que eu pudesse estudar. E você quer acontecer também? Sua nota do Enem já vale para entrar na Unicef.